Bom dia meu pessoal, estou indo agora aqui para a casa da minha sobrinha, Marcinha, do Temar, gravando um pouquinho para vocês aí no vídeo gente, vou mostrando algumas coisas bonitas aí, nós vamos vendo pelas estradas aí, viu? Tá bom né gente, esquece de deixar o joinha para a Dalva, inscrever no canal dela aí, viu? Tá bom meu pessoal? Bom dia minha gente, tudo bem? Partiu, Casa do Zé Mar, em Itapetininga, eu e a Dalva aqui na pista, partindo diretamente para a Casa do Zé Mar, olha aí que bonito está hoje Itapetininga, vamos lá ver a nossa sobrinha lá que operou, nós vamos lá dar uma passeada, lá dar uma olhada na família, como é que está, beleza meus queridos? Olha só que bonito, olha só, olha o visual, saca no visual, tá bom? Beleza, tudo bom para vocês, tchau, tchau! E aí minha gente, gravando mais um pouco para vocês aí, é sentido a Paranatanema, muito lindo, minha gente, as paisagens, que coisa linda, mostrando um pouquinho aí para o mundo, é sentido para a Paranatanema, né Carlinhos? Legal! Vai para Orinhos também, é, que vai para Orinhos também, E aí minha gente, olha aí minha gente, nós cheguei em Itapetininga, nós estamos passando aqui em frente, Itapetininga, Olha lá, olha a Decidona, minha gente, olha aí, olha as paisagens aí, lindo, Olha aí minha gente, uma chacra, chacra bonita também aqui, olha, agora aqui é só a chacra, nós já estamos chegando, minha gente, é isso daí, é só a chacra aqui, Que bonito, olha lá minha gente, o meu copo está aqui, olha, legal, Olha lá minha gente, que bonito, mostrando um pouquinho para vocês aqui no posto, Amor Mermas? Olá, minha gente. Que coisa linda aqui. Que eu vou mostrar pra vocês, olha. Olha aí nesse vídeo meu aí, viu gente? Coisa linda aí, ó. Aqui na casa da minha sobrinha aqui, o Marcinho. Olha que lindo. Fez uma piscina pros gansos. Os patinhos também vão entrar ainda. Eles não entraram aqui ainda. É novo aqui a piscina deles. Olha. Coisa mais linda. Ai, que lindo. Tá bom, minha gente? Olha aí pra vocês. Abraço aí. Por que você fica assim nervoso? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Ai, ai. Vem aqui. Aqui que você tem que passar a mão pra cabeça. Vem aqui passar a mão pra cabeça. Vem. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ai, ai, ó. Ai, ó. Opa, 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 né? Tudo isso, né, gente? É ciúme da dona aqui, ó. Da minha sobrinha, ó. Calma, rapaz. Que nervoso, não. Que nervoso. Ele tá bravo com ela, conversando com ela. Olha, meu. Que nervoso, não. Não vai pegar ela, não. Rapaz. Calma. É sua, é sua. É, é sua, é sua. Tá bom? É. Não, não, é. Não, não, não.